Amiga, essa mulher que hoje é sua Que você manda pra rua, essa mulher já foi feliz Amiga, essa mulher já foi amada Já foi missa às madrugadas e teve os homens que quis Deixou aquela vida que ela tinha Onde ela era a rainha pra viver só com você Agora você bate e quer briga Você oferece intriga pra quem não merece sofrer Pare de brigar com ela, pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto, veja quanto pranto Cade os olhos dela Pare de brigar com ela, pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveita o tempo, não brigue com ela Amiga, essa mulher que hoje é linda E confesso que ainda pode ser muito feliz Lembro que na casa onde morava Quantas vezes ensinava eu também pedia a vis Cuidado com quem ela foi embora A solidão te devora, você não vai suportar Agora você chora e vai rir Amanhã quando partir É você que vai chorar Quem sabe canta comigo Pare de brigar Essa mulher sofre tanto, veja quanto pranto Cade os olhos dela Pare de brigar com ela, pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveita o tempo, não brigue com ela Quero ver vocês Pare de brigar com ela, pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto, veja quanto pranto Cade os olhos dela Pare de brigar com ela, pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveita o tempo, não brigue com ela Nossa vida é de momento Aproveita o tempo, não brigue com ela Nossa vida é de momento Aproveita o tempo, não brigue com ela Awesome!